Zorra Total A Spera Zorro tirando todo o mundo do sério Mas é Mês de sábado, depois de Serra Nostra Zorra Total Tá todo mundo de olho na Globo Mãe de Vinheta Você tá de correr hoje ou não? Já não E quanto é, o que é? É o 23.01 Mãe de Vinheta Olha, filho, lá que uma boa se age em pronto Tem coisas que a gente só confia Ou conhece um deles A nossa companhia é minha Fica de Deus Fica de Deus Fala um petinho hoje à noite, se eu só queria Que legal, o que vai? Ah, mas todo mundo com essa sala na casa 1,2,3, 2,3, 2,8... Tem um monte de aterra, cadelada! Tama essa! Vamos lá, com os caramba vocês, hein... Mas você mentiu pra ela! Eu menti? Juro, é verdade? Será que eu vou pro inferno? Olha só! O traje é pouquinho a roupa, tá? Tá muito quente, vai tá quente! Isso é isso. Descubra o Rio, o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro, juntos com você nessa festa. Loucura. Macacão novo? Não, mas foi lavado com brilhante. Uhul! Algum salão de foco não tem mais pra fazer, mas só alguns deles é superável. Brilhante, deixa suas roupas mais brancas do que novas. E não é único que tem o cabelo almejante seguro. É mais que branco, é brilhante. Só podia ser brilhante. Está começando um momento histórico no nosso país. A partir de agora, todo o Brasil pode estar ligado à internet. Segundo o I, o provedor de acesso grátis. I, a democratização da internet no país. O golfe está saindo com um item de série que nenhum outro tem. Continua saindo com direção hidráulica com ajuste de altura e distância. O airbag é duplo full size. O motor é de 101 cavalos. Freio a disco nas 4 horas. E um item que só ele tem. Um bônus de 1.500 reais. Tecnologia e 1.500 reais de bônus. Você só acha no golfe. Pode confiar, pode confiar, pode confiar, não escapa. Quando precisar, pode confiar, quando precisar, não escapa. Papelaria, escritório, gráfica, informática, tudo o que você pensa. Eu sei aqui, um, cinco, 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 quatro. Aqui você vai encontrar. Xamex 30 a 4, 7 reais e 2 centavos. Xamequinho branco, 1 real e 53 centavos. Melhor que faça o que eu tinha que ir. Xamex 30 a 4. Comente-lhes aqui, procura, do meu papel. Xamex 30 a 4. Se inscreva no canal.